Bom dia a todos. Primeiramente agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui. E eu quero cumprimentar todos os vereadores, eminentes pares dessa Casa de Lei, na pessoa do Filipinho, do Márcio, do meu amigo Joatã, do meu amigo Brasão, nosso amigo Lacerda e Holanda, que estão aqui presentes, sempre atuante, uma vereadora que é aguerrida pelo interesse da sua comunidade. Nosso amigo Folha, Lúcio Campello, nosso amigo Rubens Ushua e também o Daniel, e é assim a nossa presidente a qual conduz essa Casa. profissionais da imprensa. Eu quero, ouvindo aqui a fala do Joatã, qual parabenizo pela sua fala, e do nosso amigo aqui, o vereador Lúcio Campello. A questão de saúde do Tocantins ainda é uma das melhores do Estado. Tanto é que os Estados circunvizinhos procuram se tratar aqui, em Palmas, no HGP do Tocantins. Essa medida do secretário de Saúde, ele visou primeiramente que a Azupa fizesse os primeiros atendimentos. Às vezes a pessoa quebra um dedo, tem que ir para o HGP. A pessoa sente uma gripe, tem que ir para o HGP. Primeiramente passa pela Azupa, para depois ir para o HGP, que tenha sim um encaminhamento. E por essa razão é que teve essa decisão do secretário de Saúde de querer fazer o tratamento com muitos e muitos clientes ali, pacientes, que estão nos corredores com doenças graves e às vezes morrendo porque não tem como fazer o atendimento, devido à falta de médico, de equipamentos e de profissionais. E quero falar, Lúcio Campello, eu entendo o seu lado de querer vir à tribuna e dizer, mas eu digo que isso é uma demagogia da parte do nobre Lúcio, vereador Lúcio Campello. Estamos procurando acertar o estado do Tocantins. Agora, pior de tudo isso é que a prefeitura ainda não construiu um hospital municipal que deveria já ter construído. Se pensasse, a prefeita Cíntia Ribeiro, se ela pensasse, na boa saúde do cidadão, aquele que acreditou nela, qual conduziu por mais quatro anos, que ela construísse um hospital, que ela não assaltasse as emendas dos vereadores, a qual assalta aqui, para colocar na saúde, para fraudar com certeza absoluta, a qual tem provas, tem processos, mas quer tampar o rombo lá da saúde, com as emendas dos vereadores, a qual são destinadas para fazer obra, como foi lá para 1105 da praça, onde destinei por quatro vezes, nunca foi feito, agora foi feito, e ainda veio colocar o meu nome, que tinha feito uma praça lá na 112, que nunca destinei emenda para lá, para querer tampar o sol campeneira. Então, eu quero dizer, nobre vereador Lúcio Campelo, que estamos procurando com uma das melhores intenções. Nós não estamos aqui para brincar de gestão. Estamos aqui para fazer o melhor por esse Estado, fazer o melhor por esse município, a qual V. Exª foi eleito por quatro mandatos. Claro, que superou a expectativa de uma gente. Sou seu amigo pessoal, de muitos anos, e admiro V. Exª como cidadão, como parlamentar, mas não poderia deixar de responder o que tem feito. Essa gestão municipal, Cíndia Ribeiro, que sempre fraudou com as emendas desses vereadores, colocando na saúde, elegendo cinco institutos para fazer uma lavagem. Muito obrigado. Disculpa, senhora presidente.